Fala galera, meu nome é Guilherme Boranga, sou arte-educador da Fábrica de Cultura do Jardim São Luís e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer o pé de lata, um brinquedo super legal feito de sucata. A gente vai precisar de duas latas de alumínio, no caso eu usei latas grandes de 400 gramas, porque o meu pé é grande, mas se o brincante for uma criança, você pode usar latas de leite condensado. A gente também vai precisar de barbante ou cordinha. E para finalizar, a gente vai precisar de alguma ferramenta ou algum instrumento para fazer os furos na lata. A gente pode usar um prego, um parafuso, uma chavinha, alguma coisa perfurante. Por isso, é importante pedir ajuda para um adulto, caso você seja criança. Faça o furo com o prego na lateral da lata, a mais ou menos 1,5 cm do fundo. Se assim como eu, você não tem um martelo, você pode usar um pedacinho de madeira para bater a cabeça do prego. Lembre-se que o furo tem que ser suficiente para passar a cordinha que você vai usar. Como a minha cordinha é mais grossa, eu precisei abrir o furo um pouquinho mais. Repita a furação do outro lado da lata. É legal que os furos estejam bem de lados opostos, para a gente levantar a lata pelo centro, quando puxar a cordinha. Agora passe cada ponta da cordinha dentro dos furos que a gente fez na lata. Se a corda ou o barbante que vocês forem usar for muito fino, você pode usar dois fios para ficar mais resistente. Se sentir dificuldade de passar o fio, pode usar a pontinha do prego ou de uma chavinha para ajudar a passar o fio pelo buraco. O tamanho do fio vai depender do tamanho da criança ou do adulto que vai brincar com o pé de lata. O importante é ficar confortável para que o brincante consiga puxar a lata para cima pelo fio. Agora é só juntar as duas pontas que estão dentro da lata e amarrar bem firme. E é só puxar a cordinha para fora e o nosso pé de lata está pronto para usar. Mas você também pode decorar ele para deixar ele com a tua cara. Eu colei fita crepe em algumas partes e usei um canetão para fazer alguns desenhos. Você pode fazer os desenhos direto na lata dependendo da caneta que você for usar. Ou pode usar as fitas coloridas, também fica super legal. Agora que o primeiro pé de lata está pronto, é só repetir todos os passos, fazer o outro e sair caminhando por aí. Para brincar é muito simples. Coloca o pé de lata no chão, segurando as cordinhas. Põe o pé em cima de uma lata, o outro pé em cima da outra. Estica bem as cordinhas e sempre que levantar o pé, puxa a lata para cima pela cordinha com a mão. O resto é só usar a criatividade. Você pode girar, andar para frente, andar para trás, andar para o lado. Andar devagar, andar rápido, dançar, levantar a perna, fazer várias coisas. Isso aí galera, agora não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e comentar aqui embaixo. E tchau! E tchau!